Então, mais uma vez, um bom dia a todos presentes, a todas as escolas aqui com a gente, ao Terezinha Sartori, que é uma escola que está sempre com a gente, sempre presente, muito obrigado pela participação de vocês, todos os nossos estudantes e professores aqui da USPES. Quero convidar, então, para discutir este tema das questões étnicas, a Cris Escudeiro e o Carlos Galego, nossos convidados do dia, que conduzirão esta atividade com vocês. Um excelente dia para todos, estaremos aqui na sequência da nossa atividade. Olha que bonito ver a turma ali toda reunida. Olá, pessoal, bom dia. Muito bom, bom estar aí com vocês. Então, por favor, Cris, Carlos, a atividade é de vocês. Obrigada, Ricardo. Olá, gente, tudo bem? Espero que a todo mundo seja ótimo, bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui, dispondo o tempo de vocês para a gente trocar mais informações, mais ideias. Eu sou o Carlos Galego, sou jornalista, sou escritor, sou poeta. Essa é a Cris Escudeiro, não é, Cris? Eu sou Cris Escudeiro, eu sou dançarina, professora e pesquisadora de danças e culturas étnicas. Eu vou tirar um pouco a máscara para vocês saberem, a gente está aqui só nós dois agora. Então, a gente vai dar para a gente essa oportunidade de respirar um pouquinho, só para vocês verem um pouco a gente. e é isso. Enfim, a gente trouxe aqui um projeto que deixou, nós fomos muito contentes com ele. A gente vai subir uma tela para mostrar para vocês e explicar um pouco mais. Esse projeto, ele teve dentro de um projeto que a gente fez pela Lei Aldir Blanc, que chama Escreva a Dança Comigo, onde eu e a Cris, a gente somou os nossos conhecimentos na busca de querer entender um pouco as poéticas, a poesia, com movimentos de dança, dentro de contextos específicos, não é, Cris? Isso. Aí a gente partiu desse princípio para encontrar as conexões dessas artes do corpo e das artes da escrita, né, e como elas podem se relacionar. E diante disso, a gente adentrou por muitos temas, né, inclusive o tema de hoje, que foi um dos que mais encantou a gente de fazer, né, e nos trouxe muito conhecimento, muito além do que a gente imaginava, né, agregar. E é muito satisfatório hoje a gente poder compartilhar isso com vocês e refletir a respeito do assunto. Nós vamos compartilhar uma tela para vocês, enquanto a gente vai batendo esse papo. Uma janela. Acho que é, né? Isso. Eu vou pedir, acho que, a ajuda universitária. Antes disso. Tá bem. Ah, legal. Pronto. Se vocês quiserem diminuir aqui, para poder ver a turma lá. Então, ó, espero que todos estejam vendo a tela. Então, esse é o projeto que a gente... Espera aí, vai no limite. Só para ver se é rodada. Está todo mundo vendo a tela? Está tudo ok? 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 Ah, eu acho que tem que ignorar aqui, ó. Aí. Pronto. Agora eu acho que... Bom, gente, acho que agora todo mundo... Então, gente, ó, é o seguinte, eu e a Cris, a gente vai ficar trocando as informações com vocês, para ficar mais fácil. Mas esse é o projeto, o Escreva a Dança Comigo. Como a gente colocou o Escreva a Dança, a ideia do programa Escreva a Dança foi encontrar relações entre a dança e a poesia, descobrindo as conexões das artes do corpo e a arte da escrita. Foi produzido através do incentivo da Lei Aldir Blanc e foram gravados uma série de programas dentro dessa temática de linkar literatura com a dança, tá? Então, assim, entendam que, assim, nós estamos falando de uma pesquisadora de danças étnicas, de um jornalista, e os dois interessados em fazer essa conexão da escrita junto com a dança. Então, o que eu acho muito interessante, né, Cris, porque não são dois estudiosos do tema específico dos povos originários e tal. A gente buscou temas que muitos nos interessam, que muitos nos deixam curiosos, e no intuito de, assim, como a gente linkar tudo isso e trazer para um olhar de hoje? Como que a gente, vendo o que existiu e o que ainda existe, porque o que está lá atrás, né, a ancestralidade, nos traz para o que a gente é hoje? E, então, linkando as poéticas, a dança e esse pensamento, a gente chegou em alguns temas. Então, a gente tem um programa que a gente fez, que são de danças medievais e o trovadorismo, que é o movimento literário da Idade Média, a poesia e a dança flamenca, então, assim, vamos buscar poetas como Lorca e junto com a dança flamenca, a poética punk, que a gente fez poesia e estética das ruas, e poéticas indígenas, dança e poesia dos povos originários, que foi, em especial, um tema que nos encantou, né, Cris? Sim, sim. Tem que a gente passar aqui? Passa para o mouse mesmo. Aqui. E, agora, já falando em especial do que a gente vai exibir hoje, né, em respeito aos povos indígenas, né, e a sua identidade cultural, o lugar de fala dos povos originários foi, então, representado pelo cacique Ramon Tupinambá, que, em entrevista, nos proporcionou uma ampla visão, além do âmbito da nossa proposta, nos trazendo reflexões sobre o mundo e a cosmovisão das relações humanas com os povos indígenas, a natureza e o planeta de modo geral. E aí, com esse, dessa forma, né, que nós somos despertados para esse pensamento, né, e que a gente quer compartilhar aqui as nossas sensações e essa experiência de ouvir os nossos ancestrais e a sua sabedoria para todos vocês, universidades, escolas, os convidados, e despertando esse novo olhar, como a gente comentou, sobre a relação entre os povos no Brasil e as conexões entre todos nós. Como a Cris falou agora, isso foi muito interessante. Os outros temas que a gente abordou, todos têm um trabalho de pesquisa grande, inclusive esse, né, é óbvio, mas em todos a gente se colocou muito em primeira pessoa, nós trazendo informações. Neste, em especial, das poéticas indígenas, a gente deixou a palavra todinha com os nossos irmãos, né, com os próprios indígenas. Então, assim, foi um, esse programa, que a gente chama de programa, ele se tornou um DOC, porque ele é praticamente todinho feito através do olhar dos povos indígenas, como tem um fio condutor, o cacique Ramon Tupinambá, que é este moço aqui, ó, o Ramon, cacique Ramon Tupinambá, não é, Cris? Isso, a gente vai apresentar ele rapidamente, depois ele vai poder, né, se apresentar melhor durante a apresentação, mas só para vocês saberem, ele é da aldeia Tucum, que é um território indígena do Tupinambá de Olivença, que fica em Ilhéus, na Bahia, e ele é uma das principais lideranças do território ancestral indígena do Tupinambá de Olivença, né, isso da Bahia, em Ilhéus. Olá. A tela que está compartilhando não está... Não está virando? Não está ainda. Ele está parado na primeira tela, né? Ah, ele ficou na primeira tela. Tem que ver se nós não estamos com dois abertos e um passando e o que não é o que está exibindo. Espera aí, gente. Um minutinho. Por favor. Obrigado. Agora foi, né? Não sei ver aí, gente. Então, agora está certo aqui na apresentação. Tá, depois é só voltar aqui. A gente pode seguir aqui. Pode seguir aí. Obrigada, Ricardo. Se quiser ocultar ali... Oculta? Não interfere em nada, né? Pronto, gente. Aí fica mais fácil. Depois a gente compartilha tudo o que a gente falou, a gente tem no PowerPoint. Nós vamos depois deixar liberado para vocês, né? Para vocês terem acesso à informação. Então, a gente estava falando o que é o fio condutor. É o cacique Ramon Tupinambá. Eu acho que vale... É, vamos ver novamente. É da aldeia Tucum, território indígena, Tupinambá de Olivence, em Ilhéus, na Bahia, uma das principais lideranças do território ancestral indígena Tupinambá de Olivence. Então, o Ramon, né? Como eu disse, agora vocês olham quem é ele, né? Não estava aparecendo. Ele está na frente da comunidade há 14 anos, tá? Apesar dele ser jovem, ele foi preparado para isso desde pequeno. Não só ele, como na aldeia, todos, né? Como os anciãos e os encantes da floresta, mas não é considerado, ele não é considerado o maior da comunidade. Isso não existe. Todos lá trabalham em coletivo e são todos iguais, né? Segundo o Ramon Tupinambá, desde pequeno são preparados para seguir lutando e trabalhando coletivamente. Atualmente, sua principal luta é garantir os territórios sagrados e dar condições de sobrevivência às nossas florestas, mata atlântica, manguezais e tudo que há dentro deste território. Isso. Segundo o próprio Ramon, ele fala que o maior, mas o nosso maior problema ainda é o avanço das mineradoras. Então, existe essa... Espera aí. Existe essa luta aqui de garantir os territórios sagrados e melhores condições para as florestas, mas hoje ele conta que um dos maiores problemas ainda é o avanço das mineradoras, com destruição das florestas, nascentes, dificuldades de acesso aos recursos públicos do governo, já que tudo é muito tecnológico sem ser social. Hoje, os povoados foram transformados em cidades e bairros e distritos. Então, para a gente contextualizar um pouco sobre a aldeia Tupinambá de Olivença, ela está construída no núcleo... Hoje, para vocês terem uma ideia, a aldeia hoje vem construindo o núcleo escolar com recursos próprios. E através de doações. Além da venda dos produtos deles, né, Cris? E através de doações. Mas somente hoje isso vem acontecendo. Eles vivem da produção da farinha, que é de alta qualidade lá na região, e também trabalham com medicina natural. Só em 2010, eles conseguiram inserir a energia elétrica na comunidade, e recentemente, o sistema simplificado de água para o abastecimento de famílias. Então, gente, até 2009, 2000 barra 2010, não havia nem energia elétrica na comunidade, na aldeia, e nem um sistema simples de sanitário, né, de água, esgoto, enfim. Nós estamos falando de uma região turística, inclusive, né? E isso é um dos pontos que ele coloca muito, por isso que ele fala, dificuldades de governo, tudo. É como se os povos originários, as aldeias tupinambás ali de Léus, no caso, falando de Léus, mas o exemplo pode ser ao entorno de todo o Brasil, e de toda a costa, né, onde estão os tupinambás, existem, são precários. Hoje, a gente ainda, esses povos originários vivem hoje em condições precárias, né? Eles trabalham na alimentação natural, orgânica, sem uso de agrotóxicos, e estabelecem seu dia a dia com as fases da lua. Em relação às línguas, né, dos povos originários, são cinco troncos linguísticos dentro do Brasil, com 325 povos e mais de 185 línguas indígenas ainda faladas no nosso país. O povo tupinambá é do tronco tupi, e os tupinambás foram os primeiros povos que sofreram invasões de territórios, dos colonizadores e dos jesuítas que aprenderam as línguas para dominar os povos e realizar um apagamento cultural. Já aproveitando, né, que a gente falou sobre as línguas, né, Uma das formas também que o povo tupinambá tem como arrecadação para eles se manterem, eles também atualmente dão cursos, né, da língua tupi. Bem, há uma defasagem ainda dentro do nosso contexto brasileiro de educação básica que nem nós compreendemos, né, o que é os povos originários, o que é a língua, o que é a importância desses troncos linguísticos, a importância histórica deles, o que é a medicina que eles trazem para nós nas ancestralidades, enfim. E a gente acredita que a educação é vivenciada, é construída e compartilhada, e ela está em tudo, seja na árvore, na terra, na água ou no peixe. Também está no ato de sermos doadores entre nós, respeitando o outro, e a gente acha que isso sim é a educação. Por isso, a importância desse projeto e o carinho que a gente acabou tendo, né, Cris, por ele. Sim, é uma das coisas, né, durante esse período de pandemia que o mundo se tornou virtual, né, então a gente teve essa possibilidade, né, de ter contato com pessoas e povos distantes, né, que em uma outra condição a gente não poderia, né, ter acesso, então foi muito legal a gente poder bater um papo com o cacique Ramon do Pinambá, e também com algumas outras participações especiais que a gente vai ter aí, né, no decorrer do vídeo, vocês vão gostar bastante, né, e a grande lição que eu tive desse período de aprendizado, né, de assistir cursos, conhecer pessoas, foi o da escuta, né, Então, a gente aprender a ouvir, principalmente, né, sobre essa cultura tão rica dos povos indígenas, né, porque nós, né, brasileiros, a gente tem diversas miscigenações, né, de diversos países, e os nossos povos mesmo originários aqui, algumas pessoas, né, podem ter essa ascendência na família, algum, né, mas a gente não tem o entendimento de como é ser indígena, porque nós não somos indígenas, né, por isso fica aquela questão entre lugar de fala e a representatividade, por isso, agora a gente vai dar ouvidos, né, ao cacique Ramon do Pinambá, e a gente gostaria que, após a reprodução, a gente possa refletir, bater um papo sobre tudo que a gente vai ouvir. Aí, após ouvir, a gente parte para a fala. Isso, então, ó, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem, a gente vai rodar aqui, então, o nosso programa barra doc. Compartilhar uma janela. E aqui, ó, esse aqui. É, mas... Não tá... Agora é compartilhar... Não é a... Não é mais uma janela, né? Cancela, né? Pode. Aí. Ah, o áudio também, né? Tá selecionado. Compartilhar áudio. Ótimo. Tem uma coisa interessante, deixa eu... Eu queria só colocar aqui. Como que dá um pausa? Dá um pausa? Tem uma coisa legal que eu queria falar para vocês. Todo esse projeto foi feito no meio da pandemia. E a proposta dele, eu acho legal, eu tô vendo até... Tem estudantes aqui, né? Novos tempos. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Que tem tudo a ver com a proposta do Universidade Aberta. Gente, é possível fazer, é possível transformar. Basta a gente querer. Esse projeto especial, além de todo o nosso apreço, o nosso apreço e o tanto de aprendizado com os temas, enfim, como esse, no caso dos povos originários, esse projeto foi todo feito por celular. Foi a proposta do projeto que casou dentro das condições que a gente tinha também. Então, a gente falou, cara, vamos fazer esse projeto inteiro dessa maneira. Então, assim, tudo que vocês vão ver aqui foi feito por celular. O que que é tudo? Vamos produzir o programa. Falar com as pessoas. WhatsApp para fazer o contato, que a gente chama de produção. Receber vídeo. WhatsApp foi recebendo os vídeos. Vamos entrevistar. Conseguimos as entrevistas. As entrevistas foram feitas por Meet, por Zoom. Foram gravadas. Então, nós gravamos elas no Zoom. Pô, gravamos. A edição toda do projeto foi feita por aplicativos de celular. A gente, em nenhum momento, foi nem num computador, num PC, num notebook, usar programação de edição de imagem, enfim, de áudio, de vídeo, em computador. 100% de tudo que vocês estão vendo aqui foi feito exatamente por celular. Então, assim, é um projeto que ele traz. Vocês talvez percebam isso. E isso, eu acho que é importante falar para vocês, assim, é possível a gente fazer. A gente querendo, a gente consegue. É só a gente ter uma visão do que a gente quer para transformar. Então, eu queria fazer essa observação, porque eu acho que é muito pertinente para o projeto que vocês vão ver. Bem, bom filme para nós, né, Cris? É isso aí. Um outro céu sumiu mesmo. Desde sempre esteve oculto nas dobras do tempo, inescapável, como raio em noite escura. Desce a terra para trazer dor e loucura. Escondido nestas dobras, dormita feito obra de um gênio que malogra, pois nunca soube do bem que das alturas o céu contém. Ailton Krenak. Eu sou Carlos Galego, jornalista, escritor e poeta. Eu sou Cris Escudeiro, dançarina, professora e pesquisadora de danças étnicas. E este é o projeto Escreva a Dança Comigo. Uma série de cinco programas onde poesia e dança se conectam. O tema de hoje é as poéticas indígenas. Poesia e danças dos povos originários. sem intenção de traçar perfil etimológico, neste programa, a voz não será nossa, mas sim de nossos irmãos. Né Caruca, boa tarde. Xé Itajibato, Pinambá, Oretaba, Tukum, Xé Morubixá, Wavé. Bem, eu sou Itajibato, Pinambá, moro aqui na aldeia Tukum, território indígena Tupinambá de Olivença, Ilhéu, sul da Bahia. Aqui também sou um dos líderes indígenas, caciques, estou falando de um território que abrange quatro municípios, cerca de 47.376 hectares de território, aonde nos concentramos em 23 aldeias dentro desse território. Falo aqui de um espaço aonde consiste o bioma Mata Atlântica, ao qual preservamos desde os nossos antepassados, claro que hoje não é mais as florestas como eram antes que circunam as nossas aldeias, devido à expansão das grandes cidades, que estão chegando cada vez mais próximos, e assim tem destruído aí essa parte do que é essencial para a vida, que são as árvores, nossas ilirás. e também estou à frente do mar, que é o nosso Parananguaçu, em cima de uma instância hidromineral única beira-mar em toda a costa brasileira, e uma instância gigantesca aqui de manguezais, dentro dessa localidade aonde defendemos. aqui temos atividades como extrativismo, pesca artesanal, agricultura coletiva, que desenvolvemos com a sabedoria e cosmovisão dos nossos antepassados, e bem como temos colégios indígenas dentro desse território, são cinco colégios que abrangem o território aqui como um todo, e eu sou essa pessoa que foi responsabilizada pela comunidade para poder estar à frente e de poder reger o nosso povo, junto com eles, e assim também sou artesão e também sou graduado em artes e linguagens pela UNEB na Licenciatura Intercultural em Educação à Escola Indígena, iniciada em 2009, e findada agora em 2021. Então, 11 anos praticamente aí tentando concluir um curso superior e uma forma também para que possamos incentivar a nossa juventude a fazer essa busca também pelos estudos, trazendo essa conexão entre o nosso saber tradicional com o saber acadêmico também que ajuda internamente na organização das comunidades. Olá, Ramon, tudo bem? Já agradeço a tua disponibilidade de estar aqui com a gente participando do programa. Minha pergunta é, dentro da tua cosmovisão, qual a relação que você faz entre a dança e a poesia? Começar na poesia e dança é você conectar-se sobretudo na sua realidade, aí vai depender da realidade de cada um, mas na nossa realidade ela funciona dessa forma. É a maré que enche, é a maré que esvazia. A gente tem um canto que canta assim, Então ela quer dizer, maré encheu, tornou o azar. De longe, muito longe, eu avistei ará. Ará é o dia, é o dia quando chega, é o amanhecer que a gente chama coema, e assim a gente observa o dia raiar, a gente vê a maré encher, a gente vê a maré esvaziar, e essa dança dos ciclos dos seres sagrados que a gente aprende, é assim que é a nossa vivência. De longe, muito longe, eu avistei ará, minha palhoça coberta de sapé, esse hoje é modificado, hoje as ocas já são diferentes, já tem uma forma diferente, mas para isso também teve toda uma construção, teve todo o envolvimento, teve toda uma perseguição para que chegássemos ao que somos, de não poder construir mais uma palhoça por conta das represálias que se tem, toca-fogo, tudo mais, a gente acompanha isso a nível nacional de vários povos indígenas, como se dá esse ato de violência. Minha palhoça coberta de sapé, meu arco, minha flecha, minha cabaça de mel, o mel que nos alimenta com as nossas abelhas nativas, nosso território, que também tem seu círculo muito lindo de observar, de poder poinizar, e isso na comunhão delas e a ciência, que a abelha é algo muito esplendoroso, é um ser ancestral que consegue construir através de todo o seu trabalho coletivo, na sua colmeia, ou aonde estiver, no buraco, no pé de coqueiro, nas grandes árvores que elas constroem também, então, suas casas, e vai trabalhar essa coletividade, e é uma dança, porque ela dança daqui, dança dali, voa, bate suas asias e assim vai, então, é essa percepção, é esse lúdico da natureza que a sociedade perdeu, não consegue mais se observar as questões, porque não tem mais essa conexão, e muitas pessoas, claro, antes da pandemia, vinham até a nossa comunidade, porque nós estamos aqui no meio da floresta, e aqui o pessoal se encantava, nossa, mas é lindo, é muito bonito, e tudo, e a gente vai apresentar a realidade como é, o que a sociedade deveria ser. Hoje está mal essa cor, eu creio e nunca mais, é quem dera de nós, é quem dera de nós, é o que dera de nós, é o que dera de nós, é o que dera de nós, a dança é uma linguagem universal e um meio de expressão importante desde as épocas mais remotas, como o papel social, está relacionada à vida e aos costumes. No Brasil, a dança tem muitas expressões, e como culturas populares, temos as danças indígenas e folclóricas. Música Em sua forma primitiva, temos aspectos rituais e religiosos, onde acontecem celebrações e agradecimentos, ritos de colheita, pesca, pesca, caça, passagem para a puberdade, rituais fúnebres e práticas de cura, e principalmente a conexão com espíritos e entidades da natureza. A floresta, nós conversamos com ela, e a gente observa todos os seres que aqui se tem, e assim a gente consegue trazer isso como uma poesia, o canto dos pássaros diferentes que se tem, as formas de alguns pássaros se relacionarem entre eles, através dos seus ciclos reprodutivos, por exemplo, e tem danças também que a gente reflete nessa troca com a mãe natureza, os cantos, então, muitos dos nossos rituais, eles trazem muito essa força da mãe natureza, que muito nos ensina, e com essa conexão com os nossos seres encantados, seres encantados esses que vêm de várias formas diferentes, e chegam em nosso ritual, que é o nosso porancim, e é onde a gente faz uma grande fogueira, a gente canta para os espíritos, a gente canta para o grande espírito, o Anguete, muitos chamam de Ananderu, Tumpam, entre outros, mas também para os nossos seres ancestrais, como Nyaçã, que é a lua, a Quaraçã, que é o sol, na Sintatá, que é as estrelas, para o Tata, só que é o fogo, então, além do que a gente exerce na essência das nossas medicinas tradicionais, então, nós temos o rapé, nós temos o petim, que é o fumo, o tabaco, que é um avô, o ser ancestral, que nos cuida, e nos traz a visão, e assim, as nossas bebidas também, o que a gente produz, com as nossas mandioquim, com as nossas mandiocas, aqui as raízes de mandioca, que a gente faz o preparado da bebida nossa, que chama giroba, e a partir daí, a gente segue esse fluxo e esse ritmo, que não se separa, uma conexão de seres, saberes e fazeres, que transforma tudo isso em uma beleza, em uma forma hegemônica, de conexão, reconexão com nossos seres internos, interiores, nossas crianças, os nossos avós, nossos antepassados, que já foram e se conectam através da gente que está aqui, em plena continuidade da vida, e assim, também, com os nossos curumins, os nossos guaiimbins, que são os nossos mais velhos, nossas crianças, que também têm a sua conexão, os seus ensinamentos, e a gente consegue fazer essa junção, esse ensinamento trazido, e isso vem através desses cuidados, né, a gente ter o cuidado é o importante de poder observar e principalmente ouvir, ouvir, ele traz essa conexão maior, você consegue ter uma visão mais ampliada para enxergar aquilo que não se vê, então, a gente trabalha muito com isso aqui no ser Tupinambá, o ser Tupinambá, ele é esse início, né, que ninguém sabe onde é o início, e é o fim, que ninguém sabe também onde é o fim, então, é um ciclo de idas e vindas, e a gente consegue ir transmutando através daqueles que vão se chegando e vai seguindo as suas gerações, as nossas gerações. O toré é considerado o símbolo de maior união e resistência entre os índios do Nordeste brasileiro, realizado em uma clareira, formando um grande círculo, onde dançam passos para o lado e o círculo vai rodando no próprio eixo ao som de maracás, que são chocalhos tribais feitos a partir de uma cabaça oca, contendo grãos, sementes ou pedras. e o círculo sementes e o círculo a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quarupi é o nome de uma árvore sagrada e representa um ritual de reverência aos mortos. A aldeia anfitriã recepciona os índios de outras aldeias. Após isso, se reúnem ao redor do tronco de Quarupi, entre danças, rituais e lutas, onde os melhores guerreiros de cada aldeia se enfrentam. Mas aqui, tudo é celebração. Mulheres de diversas etnias do Alto Xingu dançam o Yamuji Kumalo, que celebra a fartura de alimentos e a conexão das aldeias com a natureza e o espírito da floresta e a Morikuma. A CIDADE NO BRASIL Além destas que acabamos de ver, são muitas as danças indígenas por todo o nosso país. Temos, por exemplo, a Dança da Onça, feita pelos Bororós em Mato Grosso, Caeto Agê pelos indígenas Canelo em Tocantins, e danças como Jacundá, Atiaru, Cafuna, dentre outras. Curiosidades Existem cerca de 370 a 500 milhões de indígenas no mundo e estão espalhados em 90 países de todas as regiões geográficas do globo e representam 5 mil culturas diferentes. Povos indígenas criaram e falam uma grande maioria das 7 mil línguas mundiais. Nos anos 60, dois poetas norte-americanos se destacaram pela busca das origens das palavras primitivas. Jeremy Rottenberg e Gary Snyder encravaram a palavra etnopoética para designar os estudos etimológicos da poesia em povos e etnias ancestrais. O indígena Ailton Krenak foi eleito o intelectual do ano de 2020 pelo prêmio Jucapato, prêmio literário brasileiro concedido anualmente pela União Brasileira de Escritores. O teu povo tem uma dança própria e na forma de se expressar comparado com outros povos? E as danças sempre são circulares? Depende de povo. Como nós somos um país puro e étnico, assim somos nós, povos originários. Nós somos vários povos e vários troncos dentro e várias ramificações dentro desses mesmos troncos que se tem. Então, cada povo vai ter a sua forma de se apresentar. A sua maioria são em formas circulares. A sua maioria são em formas circulares. Outros nem tanto, mas tem seus espaços circulares. Então, aí você vai pelas próprias rocas, as formas, aonde se tem ainda. Aqui a gente constrói as cabanas, as cabanas são todas circulares. Então, aqui para a gente, a gente sim faz a dança circular sempre ao redor do fogo. Esse foi sempre a nossa prática contra o povo do Pinambá, desde o século XVI, que é assim. E a gente continua nesse processo. Existem alguns compositores oficiais que vocês sabem quem são? Ou essas letras se renovam? Como que é? Existem pessoas que escreveram lá atrás e traz na oralidade essas músicas? Como que é essa relação das letras? Eu já entendi que elas trazem sempre esse olhar ao entorno, ao entorno de vocês e ao que diz o seu dia a dia. A natureza, esse ciclo da vida está muito relacionado. Essas letras são específicas, Ramon, ou não? Todos os nossos cantos vêm através da força espiritual. Assim como os Huni Kuin, que bebem a Ayahuasca, e através da Ayahuasca, os rituais chegam, os cantos chegam, porque está na força da mãe natureza. Assim também somos nós. Claro que somos troncos diferentes, mas as práticas são muito parecidas. E é nessa conexão que eu digo, dentro desses rituais que vêm desde os nossos antepassados, é que as crianças às vezes vão deitar, porque tudo tem um dom. Tudo tem um dom. A criança tem um dom e cada um ser humano tem um dom. E tem aquela criança que nasce e ela já vem com a sua força antepassada, porque aí é a força dos seus antepassados chegando. E aí, através dessa força dos seus antepassados, às vezes ela vai dormir e quando acorda, ela sonhou com uma música e ela canta aquela cantiga de um ritual. Então, não é nada escrito, não é nada construído, não é nada montado. É essa força do ser interior que chega e se apresenta. Então, muitos dos nossos rituais, ou praticamente todos eles, eles são dessa forma. Através dos sonhos, eu sonhei com um ritual e aí canto o ritual. E através desse momento, a gente está conseguindo se fortalecer, porque o canto de ritual é isso, é esse fortalecimento, é aquilo que nos enraíza, é aquilo que nos dá a percepção do pertencer. Eu pertenço à nação Tupinambá. Por que eu pertenço à nação Tupinambá? Porque aí você vai remontando toda a sua história, você vai fazendo a sua busca dos seus povos antepassados, que passaram e deixaram esse legado para que você continue aqui na frente. Então, todos os nossos rituais, eles são dessa forma. É dentro do porancim que a gente se fortalece e aí depois quando vão deitar, às vezes no outro dia já apareceu um novo ritual. Então, é um ritual de trabalho, todos os rituais são de trabalho, seja na roça, seja em qualquer lugar. Você tem os rituais de trabalho com esse fortalecimento e alegra também, nos deixa felizes, cantando a nossa energia lá fora e nos dá força para trabalhar cada vez mais. Esse é um ritual de trabalho. Esse é o Deus não europeu, né? Esse é o Deus nosso, é o Deus aonde a gente tem a nossa conexão. E tem também algo outro aqui, a gente canta. O Deus nosso, é o Deus aonde a gente tem a nossa conexão. Esse ritual, ele canta o tempo aonde o nosso território, os nossos manguezais eram cheios de guará. E o guará, que é aquele pássaro avermelhado rosa, que hoje a gente vai procurar, só existe uma ilha do Maranhão, ele que também era território do Tupinambá. Então, hoje os Tupinambás do Maranhão estão se ressurgindo, muitos Tupinambás estão se ressurgindo, assim como os Tremembé, os Acroagamela, mas tem outros povos lá, como o Xicrim, lá também tem Caapó, lá também tem Gavião, entre outros povos dentro do Maranhão. E aqui na Bahia, esse ritual, nós tínhamos essa instância muito grande de manguezais. E os colonizadores, quando chegou, eles viam que os nossos curandeiros e as nossas curandeiras, porque não só há curandeiros homens, também tem as curandeiras mulheres, e hoje se enraizou tudo no nome chamado Pajé, ou Paié. Então, eles observaram que os nossos curandeiros tinham uma força espiritual muito grande e se vestiam dentro, quando estava o grande ritual, com um manto sagrado, todo feito com a pena do guará. Hoje, nós temos ainda um manto, que foi levado de nós e levado para um museu, hoje encontra-se na Dinamarca. Tentamos recuperá-lo para que viesse, se retornasse de novo para o nosso país, ao menos, para a gente ter essa referência, mas não conseguimos ter a sensibilidade do governo brasileiro, porque o ser Tupinambá sempre foi um povo de muita força, sempre guerreou. E até os dias de hoje, a gente continua guerreando. Então, a gente tem uma força espiritual muito grande e o governo tem um pouco de medo da gente. Então, é nesse sentido que esse canto traz, esse canto da força, lembrando o nosso guará, que já não se tem, e hoje a gente já tem outras formas de vestimenta. A gente já tem as nossas palhas, a gente tem as nossas berivas, que a gente faz as nossas vestimentas para o ritual, entendeu? Então, é isso que esse ritual traz. O mantu daqui da aldeia é de pena de guará, meu colá é de semente, meu coca macucoá. O macuco, a maioria dos cocares eram feitos com a pena do macuco. Os cocares a gente chama de ancangatara, que é a vestimenta da cabeça. Então, o macuco a gente ainda tem. Dizimaram uma parte também, a gente ainda tem o macuco, a gente cuida, já não usamos mais a pena do macuco para justamente descrescerem as famílias. A gente usa outras penas, a gente faz solicitações de lugares também onde tem cuidados com animais, que recebem animais, e as penas caem e fazem a troca. Agora, essa semana, um grande irmão de São Paulo mandou para mim, porque tem um espaço onde colhe muita pena, e a gente pede a ele, manda para a gente e tudo, e a gente vai mantendo a nossa natureza intacta. Então, é assim que a gente vivencia. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia montou mais de uma nação, um rio de sangue, na água cristalina, até o contato com suas roupas me assassina. Andando na minha miséria, na mente lápis de uma velha floresta, tô tipo uma onça rugindo da cela indígena, gritando da favela, vendo culturas inteiras sumindo, a epidemia vem matando o maior grupo de risco há mais de 500 anos. Eu tentei, me isolei, me senti, me começa de querer fazer contato, não é igual. A era o vinho, essa que qual, não é a real. Tem de doença que contagia, causando falência múltipla de órgãos, tava na mata, vem me mata, numa falência múltipla de povos, e um parente não se lavar, num grande rio de lama tóxica, preveniu-se contaminar. Isso é uma guerra biológica, e tu que nunca foi de banho, tá aprendendo a lavar a mão, vai comprar tudo de álcool em gel, olha pra tua poluição. Ando a oreda e grande chori, empamo, chutexarré, capona frica, ando a retacrã, ando a rompola chamada, e diga jicatam oitá, ando a rompola chamada, ando a rompola chamada, ando a rompola chamada, diga jicatam oitá, ando a rompola chamada, ando a pra condonar. Não foi só bala que matou meu povo não, tanta epidemia montou mais de uma nação, um rio de sangue, nágua cristalina, até o contato, bolsas roubam de assassinos. Não foi só bala que matou meu povo não, branquete de mim amontou mais de uma nação, um rio de sangue, nágua cristalina, até o contato, bolsas roubam de assassinos. Como a varíola, como a gripe, tantas que o tamo suportou, ninguém solta a mão de ninguém, ainda bem que ninguém segurou. Amanteco a um zê em, e eu arrecque pé, a tizê soma é o inerré, e pitaneira pui pu pé. A um da rompola chamada, diga jicatam oitá, e a um da rompola chamada, e pitaneira pui pu pé. A um da rompola chamada, diga jicatam oitá, e a um da rompola chamada, e pitaneira pui pu pé. Quero dizer à sociedade, agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui junto com vocês, dialogando, trazendo um pouco, bem mínimo, resumido, do que é a nossa vivência dentro de um território, e dizer para a sociedade que busque a sua essência. Não deixe que os mecanismos criados, aprisionem vocês. A gente sabe que nós estamos dentro de um processo de colonização dentro do país, e que nós temos um sistema perverso criado para nos oprimir. Então, precisamos se levantar dessa opressão e passar a indagar as coisas, a falar mais. A gente não precisa ter medo. A gente sabe que as represálias sempre existiram, e a forma como foi construído esse país foi em cima de represálias, de violências, sobretudo contra as nossas mulheres, seja indígenas, africanas, as próprias europeias também, sofreram violência pelos próprios europeus. Então, então, é essa condição de a gente se olhar como seres humanos, seres capazes de se olhar, se autobuscar, se autoconhecer, e fazer essa busca do pertencimento de cada um. Porque quando fazer a busca do pertencimento, vai saber que lá na sua família você tem um indígena ou não, vai ter um africano ou não, mas é importante saber de onde vem, porque se não saber de onde vem, jamais saberá para onde vai caminhar. E às vezes o vento, ele vem e joga você para um lado, joga você para o outro, e você vai para vários lugares sem ter nenhum lugar de enraizamento. Então, é esse lugar que a gente chama atenção, porque a gente precisa cuidar dessa mãe natureza que tanto pede socorro. Os povos indígenas têm defendido essa mãe natureza e têm sofrido muito com isso. Porque só quem sabe é quem está aqui, na realidade, vivenciando toda essa atrocidade acometida, inclusive agora nesses momentos onde temos um desgoverno dentro do país que comete muitos crimes hediondos e não há nenhuma punição. Então, precisamos ter esse olhar com esse fortalecimento dessa busca ativa de nos conhecermos. Nós, povos originários, estamos aqui para contribuir com a sociedade que nos envolve, que moram hoje nas grandes cidades onde já foram grandes aldeias. Então, precisamos ter essa consciência e fazer essa busca de fortalecimento espiritual, principalmente. Cuecatu, quero também dizer que a nossa aldeia, nosso território continua em campanha, aqueles irmãos e irmãs que queiram contribuir com as comunidades também se sintam à vontade em poder nos contactar, porque temos muitos projetos, mas não temos acesso às políticas públicas. Então, o que temos construído aqui é com o apoio dos irmãos e irmãs que têm se dedicado e têm a sensibilidade e o entendimento que os povos originários são importantes para a construção de vida ou reconstrução de vida dentro desse país ou aonde quer que esteja, tem aí povos originários na América Latina, América do Norte, entre outros lugares, aí, Mianmar, Vietnã e África. Então, é pensar nisso, nessa junção mesmo de forças coletivas buscando sempre o bem viver para todos. Abiyayala, Cuecatu, Ayentem, que o grande espírito nos proteja, nos dê saúde e que nos dê claridade para sairmos desse momento tão pesado que estamos e que sensibilize o coração e das pessoas que têm aí a condição de gerar poderes e isso não é importante. A gente precisa gerar unicidade de pessoas e todo mundo se compreendendo, entendendo quem são aqui nessa terra. Cuecatu! Como que eu tiro? O que eu tiro? Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta. Áudio aberto. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Para nosso emite especial, como a gente colocou no começo do bate-papo aqui fazer, nós não somos pesquisadores das comunidades, nós somos um jornalista e uma pesquisadora de dança curiosos sobre alguns temas, querendo entender poéticas e danças e a gente acaba caindo nos povos originários e tendo essa alegria de poder entender mais sobre eles através através das falas dos próprios, não é, Cris? Eu acho que esse é um grande despertar para todos, não é? Sim, como eu disse antes da exibição, a nossa arte de escutar, principalmente os nossos povos indígenas, os povos originários e tentar trazer para a nossa vida urbana o que a gente pode aprender com ele e até para o que se está discutindo aqui nessa temática sobre a sustentabilidade, a agenda 2030, formas de se pensar, ações que a gente pode estar fazendo para contribuir não somente no nosso dia a dia, tanto no espaço urbano ou no nosso convívio com a natureza em relação ao respeito, o que nós como cidadãos estamos fazendo para o mundo agora, né? E em relação aos nossos povos indígenas, né? De que forma a gente lida com essa cultura? A gente está, primeiramente, acho que a gente precisa conhecê-la mais, né? Para aprender como funciona todo esse ecossistema deles para que a gente entenda questões, por exemplo, muita gente tem aquela visão de que o indígena, ele é só aquela pessoa que vive na mata, não, ele vive no contexto urbano, ele vai para a universidade, ele tem celular, sim, ele não deixa de ser indígena por conta disso, né? E quebrar alguns tabus, padrões que a gente repete por falta de conhecimento, por preconceitos, né? E, diante disso, aprender a respeitá-los e manter a cultura deles viva, né? Porque já houve tanto apagamento, né? Muita coisa vem da oralidade, que bom que hoje tem pessoas registrando a cultura deles de diversas formas, né? Inclusive eles próprios, os próprios indígenas têm um, o Lucas levantou a mão, ó, vou te colocar aqui para falar, Lucas, mas antes disso, complementando a fala da Cris, que eu acho que é importante, a gente entender que nós, todos nós, somos seres humanos, então, assim, houve um apagamento cultural, não só dos indígenas, mas de todos os povos que foram colonizados, sempre quem conquista tem como um hábito anular a cultura de outras pessoas. Quando a gente fica buscando também a cultura deles, 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 a gente tem que entender que todos nós estamos conectados, nós somos seres humanos, um nasceu na floresta, o outro nasceu na cidade, o outro nasceu na cidade num bairro nobre, o outro nasceu na cidade numa comunidade de periferia, todos temos direitos iguais, e, assim, fazer pontes, eu acho que nós temos que fazer pontes, eu acho que esse é o grande caminho da proposta que a gente vem aqui com esse singelo doc, apresentar aqui, nesse ambiente, aqui, nesse olhar que o projeto aqui traz para a gente, né, e eu queria deixar isso, depois eu faço os comentários, o Lucas está pedindo aqui a vez, nós vamos abrir para ele. Ele até fez um comentário aqui, ele é participante do novo centro acadêmico da farmácia, seria muito interessante uma visita, pois os povos indígenas, com certeza, dão também um dos ancestrais das curas, através dos medicamentos naturais, com certeza, é. Eu vou abrir aqui para você, e aí eu complemento, aí você abre para... para a tua pergunta, está aberto, o Mickey, para você, e assim, só para falar um pouco em cima do que você disse, há um movimento, né, nos últimos 10, 15 anos, a gente vê o próprio sistema que a gente vive hoje, o sistema que a gente fecha ele no chamado capitalismo, eu não gosto muito desses termos, o sistema que a gente vive hoje, ele cada vez mais colocou nós distante de quem nós mesmos somos, né, e nos últimos anos, de uma década, uma década e meia para cá, se coloca mais evidente que as próprias pessoas dentro desse sistema vêm se desconectando delas mesmas, se desconectando do próprio planeta, e há, por isso, a gente percebe muito essa, essa busca de novo, algumas coisas que são nossas, é isso que eu falo, por isso que é importante, a gente fala dos povos originários, dos indígenas, é importante cada vez mais olhar para eles, porque nós mesmos, de alguma maneira, vamos buscando voltar para nossas origens, a medicina fitoterápica, alguns chamam de medicina primitiva, enfim, o uso das ervas, menos remédios industrializados, essa necessidade nossa de cada vez mais estar conectado com a natureza, pisar na terra, pisar na areia, menos agrotóxico, comunidades alternativas, ou até na sua própria casa, muita gente já fazendo sua própria horta, ou tentando consumir alimentos livres de agrotóxicos. Essa busca nossa pelo natural de novo, e é interessante, a gente acha que isso é uma coisa natural, não, é possível a gente viver melhor se olhando mais no olho, e os indígenas acabam trazendo isso para a gente, eu acho interessante, eu vou buscar a poética no programa, eu busco a poética do, como que é feita, né, as letras, o canto, e eu tenho de resposta do Ramon sobre ter os cuidados com o próximo, sobre ouvir e observar mais, sobre observar o que não se vê, olha a resposta que ele dá para a gente, ele diz que o certo pinambá é um ciclo de idas e vindas, que vai somando as nossas gerações, então quer dizer, a gente está tão focado aqui qual é a métrica, qual é a escola literária, qual é o gênero poético, e o cara traz, ele fala sobre instinto, ele fala sobre amor ao próximo, ele fala de como se conectar com você mesmo, ele fala que a dança nasce de um pensamento, nasce de um sonho, enfim, acho que é isso, Ricardo, pode falar o que você quer. O microfone está bem, tudo bem? Então, sobre exatamente isso que eu tinha comentado, sobre os indígenas, e eu, na verdade, eu até mesmo achei muito interessante o tema de hoje, e faz pouco tempo que eu descobri que na verdade até é errado falar índio, indígena, que é o certo, por exemplo, eu ultimamente, pelas últimas coisas que eu vi relacionadas a indígenas, eu lembro há um tempo atrás sobre aquele ataque que teve uma comunidade indígena, quando eles foram protestar na frente, e acabou escapando do lugar que eles foram, e eu queria saber assim, eu acho que, como eu tinha dito ali na mensagem, tem a parte dos indicamentos, né, no caso do meu curso é da França, eu procuro relacionar esse tipo de conteúdo, tema, junto com o meu curso que eu estou fazendo, eu acho que os índios seriam uma grande, seria uma grande exemplo de uma forma de medicamento natural, então assim, eu queria saber se, por exemplo, obviamente, não sei com quem que eu converso isso, mas eu queria colocar a ideia aqui em pauta, se durante algum momento aí na USC, dá para ter uma visita, porque eu acho que isso é uma coisa muito dica, porque a gente, às vezes, tenho quase certeza que mesmo que eu estou fazendo indígenas como pessoas muito primitivas, sendo que às vezes não é muito bem assim, são só pessoas que nasceram em um lugar diferente e tem uma cultura muito diferente da nossa, então é isso que eu queria mais propor, colocar aqui. Acho que é legal, legal, acho que é isso, está aberto, a gente, nós somos convidados aqui da universidade, né, apresentando o programa, acho que vale sim, acho que vale vocês proporem na universidade esse tipo de encontro e além da universidade, vocês mesmo, tem muitas aldeias abertas para conversar, existem ONGs que podem falar do assunto, existem muitos, existem também muita literatura já sobre isso, né, mas eu acho que é válido, eu acho que é o que a gente está falando, nós podemos fazer essa transformação, então assim, a gente saiu um pouco do folclórico, eu acho que você traz um pouco isso também, é o construir pontes, é tão importante a gente entender a realidade do outro e eu acho que assim, o que a gente tenta trazer nesse bate-papo aqui e com esse vídeo, essa história toda, é essa necessidade de a gente fazer ponte, sabe, a gente aqui está com o grupo de escola da Rita de Cássia aqui, trocando com essa turma, está com você, Lucas, aqui trocando e você já apontando mais um caminho, que o caminho é assim, por que a gente não vai até eles e bater papo, por que eles não vêm até nós, e por que não vêm? Talvez a gente está cada vez mais distante e quando a ideia é essa mesmo, o que a gente propõe aqui nesse projeto maravilhoso aqui que a universidade está fazendo, é que nós podemos ter esse olhar e fazer, antes de apresentar o vídeo, a gente acabou falando uma coisa que traz essa conexão, todo esse documentário foi feito para um celular, quer dizer, uma ideia na mão, uma ideia na cabeça e um celular na mão, é revolução, é Glauber hoje, fazendo acontecer, sabe, então a gente tem que entender que é possível, muito interessante para a proposta, tem que ir mesmo, tem muitas aldeias que estão abertas, mas sempre assim, o entendimento, gente, se a gente senta em um banco de madeira, nós somos responsáveis sim pelo desmatamento, se a gente come um arroz e feijão gostoso na sua casa, nós somos sim responsáveis por quem não tem um arroz e feijão para comer, se a gente, tudo que a gente, tudo, a gente é responsável por tudo, então assim, que a gente consiga perceber é que vamos nesses lugares, mas entender também as necessidades deles, não só para a gente fazer um ar de filantrópico ou de querer, mas uma exploração, isso que é tudo que a gente percebe que os indígenas pedem para nós, venham somar, não venham só de novo usufruir, não venham pegar o nosso conhecimento e levar depois para vocês para uma farmácia de manipulação, venham junto, venham trocar, e só complementando a questão do Lucas, depois eu posso pôr aqui no chat, tem algumas referências para a turma da farmácia ou outras turmas que se interessarem pelas práticas de cura, tem disponível no YouTube, acontece quinzenalmente, quarta sim, quarta não, encontros com indígenas para falar sobre as práticas de curas ancestrais, então eles trazem pessoas quinzenalmente de diversas aldeias para ensinar um pouco sobre essas práticas de cura, eu vou colocar aqui também o link no chat, e lembrando que o processo de cura deles, assim como ele falou no nosso programa, não vem somente através das ervas, os rituais, as danças são práticas de cura também. Alguém mais quer ter alguma curiosidade, quer conversar sobre? A gente está com o tempo bem corrido já, eu vou deixar aqui para vocês, que eu acho que está na tela para vocês, dentro desse, deixa eu trazer aqui para vocês, buscando o tema também da poética da flora, eu vou trazer um pouco, algumas pessoas, alguns nomes, alguns autores, que ficam para vocês, se vocês quiserem anotar, depois eu vou ver disponibilidade, é possível disponibilizar depois esse arquivo para a turma? Depois a gente disponibiliza também o arquivo, tem alguns nomes que são referências, um deles é o Ailton Krenak, a gente até citou o doc, e tem três livros que a gente deixa aqui para vocês de sugestão, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não É Útil e um outro livro amanhã não está à venda. O Ailton hoje é uma das principais lideranças indígenas que a gente tem no Brasil, mais do que isso, ele é um pensador, ele é um filósofo contemporâneo, até entre os expoentes no Brasil, vale muito a pena procurar eles, procurar esses livros, a literatura dele. o Daniel Mundu Ruku, já foi ganhador do Prêmio Jabuti, ele tem esse livro, Banquete dos Deuses, vale muito a pena também procurá-lo. A Márcia Cambeba, uma referência também na literatura e poesia indígena, a gente sugere três livros dela, um é Os Saberes da Floresta, o outro é o Ai, Cariri, Tama, Eu Moro na Cidade, e o Lugar do Saber. A Márcia também é muito interessante porque ela traz essa história dos índios que estão por aí, no contexto urbano, como bem a Cris colocou, os índios são pessoas como todos nós, e aí assim, o Ramon fala no doc, mas vocês não estão nas aldeias? Não estão, por que não estão? Porque queimaram as aldeias, as pessoas tiveram que sair por aí porque queimaram as aldeias. Um outro cara, o Olívio Gécup, né? Gécupé, né? Gécupé, ele é, o foco dele é a literatura infantil, né? Então temos aí as queixadas e outros contos guaranis, Tecoá, conhecendo uma aldeia indígena, e a literatura escrita pelos povos indígenas. E, para fechar, né, essas referências literárias, a Eliane Potiguara, poetiza, poeta, né? A terra é a mãe do índio, metade cara, metade máscara, e a Cajutibiro, a terra do índio Potiguara. Então, uma das formas que a gente pode, não só agregar conhecimento sobre os povos originários, mas também incentivar, de alguma forma, é consumindo sua literatura, né? Então, conhecer, né, o que eles têm aí para nos dizer. E, para a gente encerrar, né, eu só gostaria de fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo neste momento, né, aqui no nosso país. Lá em Brasília, a gente está tendo o acampamento, né, que é o acampamento Luta pela Vida, onde povos indígenas de diversas aldeias estão reunidos, estão acampados, né, contra o marco temporal, né? Então, quem quiser entender mais também sobre esse assunto do marco temporal, eu também vou encaminhar um link, depois o Ricardo pode também passar para vocês. Eu vou deixar nossos contatos também de redes sociais, e-mail, quem quiser material, né, que a gente puder contribuir e mandar essas referências para vocês, porque eu acho que é um assunto muito importante, porque, enquanto a gente está aqui palestrando para vocês, tem a aldeia sendo queimar, e os índios estão lá batalhando pelo território deles. Indígenas, né? A gente tem esse vício de falar índios, indígenas. O que é que? Não compartilhou? Aqui, ó. Não está indo aqui. Bem, eu acho que é isso, né? Ali não foi o resto. Vamos gira mais até ela não desce mais um pouquinho. Tá bom, acho que foi também. É, acho que foi. Vou colocar mais algumas imagens falando do marco temporal. É, mas a turma encaminha. Bem, gente, da nossa parte, acho que é isso. Ele levantou a mão. Alguém levantou? Aonde? Está vendo? Rita de Cássia. Espera aí, Rita, que eu me perdi um pouco aqui. É só ela liberar o microfone e fazer a pergunta. Pode liberar, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Está sem áudio, Rita. Está sem áudio, Rita. Rita, a gente não consegue te ouvir. Se quiser mandar via chat, a gente consegue ler tua pergunta. A gente não está conseguindo te ouvir, mas eu entendi. Se você quer fazer um agradecimento, dar uma explanação, ia ser uma delícia. Eu estou adorando ver essa turma toda. A gente está aqui, a gente estava vendo o vídeo, enquanto passava o filme, turma, a gente estava encantado aqui de ver vocês prestando atenção. A gente agradece demais. A gente espera que seja devolvido com muita reflexão, viu, Rita? Viu, alunos? É muito importante vocês refletirem mesmo sobre isso. Eu estou uma gratidão de vocês. e a gente está à disposição, não só da Rita, mas de qualquer um que queira que a gente vá no local para bater um papo. A gente fica super à disposição também de vocês, porque é um assunto que vale sempre a gente passar adiante. É, eu passei vários links para vocês aí no chat, tá? Quem não conseguir pegar pelo chat, depois a gente vai entrar em contato nos nossos e-mails, página nas redes sociais, ou com o professor Ricardo. Tá bom, gente? Então é isso. Ricardo, fechou? Fechou. Tá bom. Ó, então a gente está super à disposição de todos. Fiquem à vontade. O Ricardo também tem mais informação sobre o projeto, sobre nós. Se vocês quiserem, a gente está por aqui. Obrigado mesmo, viu? Agradeço a todos pela presença, né, e por estarem aqui com a gente podendo refletir sobre essas questões indígenas. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Rita, pessoal, Doutor Edinha Sartori, muito legal ter vocês aqui hoje, viu? Muito bacana mesmo. É sempre um prazer, uma honra contar com uma escola tão participativa quanto vocês. Quero agradecer aqui ao SESC, né, o nosso parceiro, o SESC São Caetano, Quero agradecer também ao Instituto Ideia, que são os nossos parceiros nesta edição do Universidade Aberta. E confiram lá a nossa programação, seguem a sequência de atividades, será um prazer contar com vocês aí nas nossas atividades programadas. Fizemos com muito carinho para contemplar esse tema tão importante. Parabéns aí à Cris, ao Carlos, muito boa apresentação, muito bom o trabalho de vocês. Estamos muito contentes com tudo. Valeu, pessoal, um bom dia para todas e para todos. Seguimos na nossa programação. Até logo mais.